Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo nesse canal. Antes de qualquer coisa, não esqueça de se inscrever, se for sua primeira vez aqui, de deixar o joinha antes do vídeo começar, porque senão você vai esquecer e vai embora e vai me deixar aqui na mão. Então já clica no joinha, por favor, e me segue lá na minha conta do Instagram, que é arroba joanatetes. Gente, hoje o vídeo vai ser uma resenha, é por isso que eu estou desse jeito aqui, né? Tô de pijama, cabelo tudo pra cima. Enfim, vai ser uma resenha de uma base que é o sonho de consumo, assim, de muita gente. E eu finalmente, Jesus proveu, e eu consegui comprar a minha tão sonhada base da MAC. Vou contar pra vocês a história dessa base, assim, resumidamente. Minha amiga ganhou essa base de presente, só que não era o tom dela, era muito escura. E aí eu comprei dela, entendeu? A base tava novinha, ela nem usou. É a Match Master, da MAC. É uma outra linha, não é aquela linha Studio Fix, que todo mundo conhece, que é aquela base de alta cobertura. Essa base aqui, ela tem uma outra proposta. Ela tem fator de proteção, ela já vem com pump, e ela vem 35ml. Essa minha base, a cor dela é a 8, que ficou a mais certinha, assim, que ficou a mais certinha não, né? Era a dela. Eu experimentei ser de ou eu comprei, ficou a mais certinha. Quem vê, até acho que eu fui na MAC escolher, né? E uma coisa também, que o preço dessa base, gente, o preço dessa base é 195 fucking reais. Sim, 195 reais é muito dinheiro. É muito dinheiro, dinheiro, dinheiro demais. É, eu tô até com pena de gravar uma resenha, mas como eu postei lá no Instagram, fiz uma enquete, vocês votaram que vocês queriam uma resenha, então eu trouxe a resenha pra vocês. Eu não assisti nenhuma resenha dessa base, pra meio que não me influenciar, porque às vezes a pessoa fala alguma coisa que você concorda, ou então que você discorda e você acaba lembrando daquilo, enfim, não assisti nenhuma. Vou fazer aqui do meu jeito, eu ainda não tenho muita prática em fazer resenha. Geralmente, as resenhas, assim, que eu mais gosto são a da Duda Fernandes, né? Eu sei ser e Duda. Vou tentar fazer no estilo das que ela faz. O que que essa base promete? A descrição do produto no site diz que ela é uma base de média alta cobertura, que ela é não oleosa, não possui óleo na composição, né? Que você consegue construir camadas com ela pra você chegar na cobertura alta. Confere uma cor que se mantém inalterada, então eu entendo disso que não é uma base que oxida. A cor que você coloca na sua mão é a cor que ela vai ficar quando secar, porque tem muita base que quando oxida ela escurece, ou deixa mais amarela, ou mais laranja, enfim, para todos os tipos de pele. E diz também que ela controla a oleosidade e dura até 8 horas. Eu não vou poder fazer o teste da durabilidade com vocês, se ela dura até 8 horas, mas eu posso dizer que eu já utilizei ela por esse período. E assim, durou, durou, vou falar que não durou, durou, mas a pele não ficou bonita, entendeu? Se eu olhava pra minha cara, você via que eu tava destruída, que eu tava no fim do dia, que eu tava maquiada desde ontem, por exemplo. Preciso fazer um teste mais elaborado pra poder mostrar pra vocês, igual foi quando eu fiz o da base da Ruby Rose. Vou começar a aplicação. Vou colocar dois pumps aqui na minha mão e vou aplicar apenas de um lado do rosto, pra vocês verem como que é a cobertura dessa base. Vou usar um pincel Kabuki pra poder aplicar. Não tô com nada no rosto, não passei nem primer, tá? Ó, a cor é muito fiel, a minha cor, muito parecida com o meu tom de pele. Tô dando batidinhas e leves arrastadinhas, tá, gente? Porque eu quero ver se ela, se uma, como que fica uma camada dela, entendeu? Se você quiser fazer uma cobertura mais leve, pro dia a dia, é só você arrastar ela mais, trabalhar ela mais na pele que você vai conseguir uma cobertura mais leve. Porque o acabamento dela, eu esqueci de falar, o acabamento dela não é mate, é um acabamento semi-mate. Ela deixa a pele com um viço natural, sabe? Um viço de pele natural. Não é igual a Studio Fix, que parece que sua cara vai rachar em mil pedaços. Eu nunca usei a Studio Fix em mim, mas como eu sou maquiadora, eu trabalhei num salão que o material era da MAC. Então eu usava pra poder maquiar outras pessoas e ela realmente é muito mate. E o rebocão, rebocasso. Pronto, a base tá aplicada. Ela seca um pouco, fica uma coisa assim, semi-mate. Assim tá brilhando demais, entendeu? Eu gosto que ela tenha uma textura igual a, acho que... Igual a da do Boticário, aquela colorada, aquela base tem uma textura muito boa. Que ela é fina e deixa a pele corrige a pele, uniformiza, mas com aquele efeito natural. Essa daqui eu achei que ela cobre muito. Olha só. Olha a diferença. O lado que tá sem nada. Então, assim, em quesito cobertura, eu achei excelente. Ela uniformizou demais o meu rosto. Porque eu sinto que o meu corpo é de uma cor, o meu rosto é de outra. Sinto que o meu rosto é muito amarelo. Então sempre que eu vou comprar base, eu não me guio muito pela cor do rosto. Eu tenho que olhar em consideração o corpo também. Porque se eu for muito pelo rosto, eu fico muito amarela. Eu fico russa. Entendeu? E eu achei que... Combinou bem. Olha a cor do pescoço, ó. E a cor da base, ó. É porque a base, assim, sem nada, fica muito feio no rosto, né? O rosto fica muito chapado. Eu vou aplicar um pouco de pó. Eu nem tenho pincel de pó aqui, gente. Eu não tenho nada. Eu só quero fazer resenha, mas não traz porra nenhuma do salão pra poder fazer. Vou selar ela com um pouco de pó. Pelo menos, assim, nas áreas onde tem mais necessidade, né? Que é aqui nessa área aqui, né? Do centro do rosto. Tô usando pó translúcido. Mas você pode usar pó compacto também. Pode usar pó pequeno. Eu vou usar um pouco aqui na testa também. Não vou passar no rosto todo. E mesmo assim, ela não ficou aquele mate muito... Muito mate, entendeu? Ela se mantém com aspecto natural. E aí é isso, a cobertura. Agora vamos ver a transferência. Olha, peguei o papelzinho toalha. Vou pressionar no rosto para saber como que é a transferência. Gente, não transfere praticamente nada. Ó, muito pouco. Mas assim, vou ser bem sincera pra vocês. Ela sem selar com pó, eu sinto que qualquer coisa que encostar no meu rosto vai manchar, entendeu? Vai manchar. Ela precisa ser selada com pó. Não aconselho usar sem selar, entendeu? Agora vamos fazer o teste da água. Na descrição do produto, do site, não diz que ela é a prova d'água. Mas não custa a gente testar pra gente poder saber, né? Se você, de repente, você acaba indo malhar com a base ou chove ou enfim, ou você vai numa festa e joga na piscina. Então é sempre bom a gente saber se o produto é a prova d'água ou não. E aí A gente deixa até um aspecto mais bonito, que aí tá parecendo iluminado, natural aqui. Ai, gente, eu gostei. Eu gostei. Eu já sabia que eu ia gostar. Essa base diz que é pra todos os tipos de pele. Eu acredito que ela funcione bem em pele madura. Se eu fosse comprar a base da MAC pra trabalhar, pra atender, eu compraria, daria preferência pra essa Matte Master do que pra Estúdio Fix. Porque essa daí eu consigo adaptar tanto pra pele seca quanto pra pele madura e pra pele oleosa também. Mas a Estúdio Fix já não dá pra você usar numa pele muito seca ou numa pele madura porque ela seca e marca tudo os vínculos da pele. Entendeu? Então foi essa a resenha, gente. Espero que vocês tenham gostado, que tenham matado a curiosidade, né? Porque eu só fiz mesmo o que vocês pediram porque tem um milhão de resenhas dessa base aqui no YouTube. Mas eu quis vim dar a minha opinião porque essa é a minha primeira base importada. Tudo bom. Então é isso, gente. Um grande beijo e até o próximo vídeo.